E fala galera! Mais uma vez aqui no canal SirveGames, eu sou o Daniel, vem comigo porque hoje a gente vai ver a nossa foto da semana e o nosso desafio do tesouro, bem rápido, bem prático pra você aí. Então bora pra esse conteúdo sem enrolação. Bom, então pra gente começar aqui, primeiramente a gente vai fazer o nosso tesouro da semana, tá bem fácil, bem fácil mesmo aí, tá? Então a gente vai ter que fazer o que? É basicamente fazer uma corrida de rua com carros Hot Hats, tá? Então a gente vai pegar Super Hot Hats, é o nome da classe de carros aqui. Então você vai vir aqui na sua garagem, você vai apertar o Y do seu controle aí, vai pesquisar aqui Super Hot Hats, tá? Aqui ó, Super Hot Hats. Todos esses carros que estão aqui, você vai poder fazer a corrida de rua, tá? A corrida de rua aí você pode fazer qualquer uma, não tem problema, não é uma restrição de uma específica, é qualquer uma delas, beleza? Eu vou fazer uma aqui pra gente ver se vai dar certo. Vou até mostrar pra vocês a que eu escolhi pra fazer, beleza? Eu vou tá fazendo essa corrida aqui ó, então se você quiser pegar ela, você pode pegar ela também. Eu tentei criar um evento, mas infelizmente não tá dando certo aqui. Quando a gente faz a corrida ele não aceita, tá complicado aí o Forza nesse quesito. Mas a gente vai fazer então essa corridinha aqui rapidinho, e aí no finalzinho eu já volto com vocês aí, beleza? Bom, só pra avisar vocês aí, tá? Não importa a dificuldade que você vai fazer, eu até te recomendo a fazer aqui no Turista, cara. Pra você realmente não ter nenhum problema e dificuldade pra conclusão, beleza? Como isso aqui é só pra gente desbloquear o tesouro, então não interfere a dificuldade aqui, fechou? Lembrando você, se você é novo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, manda aquele salve aqui nos comentários, quero muito conhecer você aí, beleza? Fique ligado aí, porque essa semana vai vir o nosso vídeo de Snipe também, tá? Uma lista atualizada aí dos carros pra você Sniper aqui no Forza. Bom, então finalizamos aqui a corrida, e vamos lá conferir pra ver se deu tudo certo. Aí galera, deu certo sim, então concluímos aí o desafio do tesouro. Vamos só ver a localização dele, e a gente já faz uma viagem rápida lá pra lá. Bom, então chegamos aqui, o desafio do tesouro tá aqui, ó. Só você chegar aqui e bater e já concluiu ele, beleza? A gente vai pro próximo desafio aí, o nosso desafio da foto. Bom galera, então voltamos aqui, e basicamente agora vamos fazer o nosso desafio da foto aí. Bem fácil, no Horizon de rua Street aí. Nosso Horizon belíssimo, esse Horizon que pra mim é o mais bonito, tá? E a gente vai ter que fazer com o Megane R26R, tá? Esse carro aqui, se você não tiver, você pode tá fazendo esse evento aqui, de rua, que aí você já vai conseguir ganhar ele, não vai nem precisar de comprar, beleza? Mas se você, assim como eu já tem, é só a gente vir aqui pegar ele. Eu vou pegar ele aqui e já volto com vocês aí. Bom, como a gente finalizou aquela corrida, né, e já pegamos o caça ao tesouro, a gente já veio parar aqui. Então aqui é bem fácil, é só você tirar a foto aqui sem problema nenhum, ó. Então você mirou aí, tirou a foto da semana, e já concluímos aí também. Bem fácil, bem simples aí, beleza? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, manda aquele salve aqui nos comentários, tá? E fica ligado aí, porque tem um vídeo da semana que já está pra sair aí, e também vai ter o vídeo de Forza Horizon 4. Então fique atento com os próximos vídeos. Enquanto isso, já faz aí aquela maratona do nosso canal, porque tem muita dica pra você aí. Vou deixar um vídeo aí no final aí pra você. Se você não viu ainda, vai lá que confere que a dica é super válida. Então é isso, muito obrigado a você que assistiu. É nóis, tamo junto, e até o próximo vídeo. Falou! E aí Legenda Adriana Zanotto